Música Galera, dica de final de semana E todo mundo sabe quando está na embarcação Piapara Essa embarcação chama Piapara Vamos ter pescaria de peixe de ceva Aqui ó, ceva, ceva constituída de milho e quirela de milho e quirela de arroz Hoje vamos atrás de um peixe bem conhecido A Piapara, o Piau Sul ou Caranhas ou Piau Três Pintas Não importa se é grande ou pequeno Importante é ter ação Vários fatores podem interferir Vento, rabo de galo Mas por enquanto agora na parte da manhã ainda tranquilo Ao fundo a represa, a barragem de Porto Colômbia Nós vamos tentar uma pescaria ali perto Na redondeza da barragem, ali no local de onde começa a ser permitido a pesca Dica de final de semana Começa para divertir vocês meus amigos Valeu galera Galera, na dica de final de semana Passa Tarsius aí ó Carano, Piauzinho Sul, muito difícil de pescar Cheio de mato né Tarsius Aí sai né Caranguejo Fui no camarão Tá sendo cumprido né Passa Tarsius Aí ó Primeiro Piauzinho Mas a soltura dele Que peixe bom é aonde Passa Tarsius E foi embora Dica de final de semana Galera, na dica de final de semana Passa Tarsius Carano, mais um Piau Sul aí né Tarsius Olha a Pia Para Falamos que vinha buscar ela Olha aí hein Na massa amarela Passa Tarsius Que maravilha Cumprindo Opa Até o tratador aí ó Aí senhora Pia Para O pessoal que gosta Na dica de final de semana Melhor conteúdo para você de nossa região Comercial Pia Para Com a Pia Para Mostra essa camisa aqui Que tem aí Tarsius Pia Para É amiga, irmã A foto Tarsius, peraí Peixe bom é aonde Passa Tarsius Então vai Pia Para Valeu galera Dica de final de semana Galera A dica de final de semana Prometemos peixe de cebo Olha o tamanho desse Piau 3 Tem a barriga Tarsius Comendo mais do que tudo Está Plotado Passu parrudo Mostra ele para nós Foi 3 espécies Piau Sul Pia Para E agora o Piau 3 Pinta Já grande Mede esse aí Só por curiosidade aqui Tarsius Quantos Trinta e Trinta e dois Trinta e dois centímetros Sabendo que a medida dele é Vinte e cinco Mas peixe bom é aonde Passa Tarsius Então vai para a água Dica de final de semana Eu hoje na dica de final de semana Quando eu vim foi para filmar Um Passa Tarsius CD branco não Corta, corta Menos da Inoc Prata Galera Na dica de final de semana A senhora Pia Para E com essa aí Um abraço para o Vardão de Souza Com essa aí galera Um abraço para o Vardão de Souza Que esteve lá na loja Foi me conhecer Um abraço do Pia Para E para o Serginho Braga Do Belém do Pará Que acompanha a gente aí Dica de final de semana Com peixe de serva Pia Para vai para a água Que tem que crescer Valeu galera 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 na dica de final de semana Mais um peixinho de serva aí Oh rapazinho Pial no caranguejo Olha o tamanho do Pial Conheça um abraço O Leonardo O Eduardo O Eduardo Leonardo E o Leonardo De Santana De Parnaíba Peixinho bom É na água E vai para a água Seu Pial Valeu galera Galera na dica de final de semana Pelo menos Agora um cresque Um pouquinho mais de força Está subindo Caranha Caranha Ação da vara Raffsoft Galera Dica de final de semana Senhora Caranha E um abraço Para o Cleiton Santos Isso é feito Com carinho para vocês E lugar de peixe É na água Por isso vai embora Senhora Aeronave Valeu galera Dica de final de semana Pronto Galera na dica de final de semana Mais um peixinho de serva Como prometido Tomando linha Tititinho Mas bravinho Né Tarciso Opa Um abraço Para a Dona Ione Um abraço Para a Dona Ione Que fez aniversário Essa semana João Nelson de Moraes Peixe de serva Como prometido Bonito né As asinhas E peixe bom É dentro d'água Vai para a água Seu Piel Sul Valeu galera Dica de final de semana Dica de final de semana Passa Tarciso Encarando um peixe pulador E agora peixes de serva Nessa dica de final de semana Já saiu muito peixe Falamos que podiam ser peixes pequenos Ó Piapara Ó Piapara Está aí Passa Tarciso Ó Senhora Piapara Aí ó Dando o ar da graça Na massa Uma curiosidade Na massa E no anzol encastuado Né Passa Tarciso Mostra aí ó Pessoal fica com muita frescura Prova disso Foi semana passada Também né Muita Muita Piapara Na massa E anzol encastuado E o Sadraque Pessoal que teve Lá na loja Um abraço pra vocês Dica de final de semana Valeu galera Aí vai Galera Dica de final de semana Ficando boa Agora com os peixes maiores Só o comercial Piapara Trazendo esse conteúdo pra vocês Um bocudo Seu Pialçu Olha a varinha Raffsoft Vai pegar o rio Galera Olha isso é feito Com muito amor E carinho pra vocês Foto Tarciso Oi Voltou? Voltou Dica de final de semana Peixinho bom É na água Pro pessoal que gosta Peixe de serva É um peixe aí Vamos calcular aí Pra pessoal Saber mais ou menos A medida Quase 50 centímetros Né Tarciso? Quase 50 centímetros De aeronave E ela merece ir pra água Vai pra água Valeu galera Dica de final de semana Dica de final de semana Passa Tarciso Com mais um Pialçu Essa dica de final de semana Tá ficando ótima Tá boa hein Passa Tarciso Muito peixe de serva Secou Aí ó Dica de final de semana Mais uma vez Um abraço Pra dona Ione Que fez aniversário Essa semana E peixe bom É dentro d'água E esse aí É o presente Nosso pra ela Vai pra água Vai ser solto De cabeça De cabeça Vai baixo Com passa Foi devagar Foi embora Valeu galera Dica de final de semana Galera Mais um Pialçu Com passa Tarciso Na dica de final de semana No trato Né Tarciso Pega embaixo Do trato Né Nosso amigo do sul Aí Vai pra água Que o lugar dele É na água Dica de final de semana Com vários peixes Valeu galera Passa Tarciso Aí com o Pia Parão Foto Passa Tarciso Vamos fazer a soltura Na dica de final de semana Um abraço Pra todo mundo Que segue a gente Aí do Youtube Do Facebook Lá vai um Pia Parão Pra água E agora Olha a surpresa Pia Para Com Pialçu Ao mesmo momento Ó Na dica de final de semana Foto Vai pra água Que você merece É pra água Meu amigo Já foi o Pia Parão E foi o Piaçu Valeu galera Que dica de final de semana E agora a gente encerra por aqui Valeu galera O Piaçu E agora a gente encerra por aqui E agora a gente encerra por aqui E agora a gente encerra por aqui Legenda Adriana Zanotto